Quando entrei em tua casa Pensei em entrar no jardim Estavas muito enfeitada Te fizeste bela para mim E simplesmente disseste Olá, bom dia, estás bom Envergonhada me deste sol Um aperto de mão E tenho sempre em memória A nossa linda história Lembro-me daquele dia Quando o palhaço fazia E tu alegres sorrias Lembro-me daquele dia Quando o palhaço fazia E tu alegres sorrias Belos momentos pensamos Cheios de amor e ternura De vez em quando Lembramos Foi tão linda A nossa aventura Nosso amor foi mais sincero Do dia que Deus nos deu Um filho que era tão belo O que de nosso amor nasceu E tenho sempre em memória Lembro-me daquele dia A nossa vida A nossa vida é história Quando o palhaço fazia E tu alegres sorrias Tchau, tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL